Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o aplicativo que é o Gerar Boleto para Depósito do Banco Original lançamento aqui e vamos trazer aqui no canal como fazer para gerar o boleto no aplicativo do Banco Original pelo celular e também pelo site, tá certo? Então me acompanhe aqui no vídeo, mas antes eu não posso deixar de pedir para você se inscrever aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, tá certo? Vamos lá então mostrar como que funciona esse, nossa novidade do Banco Original que é o depósito por boleto, tá certo? Então vamos lá então, olhando no aplicativo você vai digitar o seu login sem logicamente entrar por ele, tá certo? E aí nós vamos entrar no aplicativo, e aí você vai entrar lá tem a sua conta, transferência, pagamento, crédito pessoal, cartões programa de pontos, amigo, original, investimento, seguros, agendamento, comprovantes e depósito aí tá lá, novo, tá vendo? E aí, como que funciona? Como que funciona isso daí? O depósito via boleto é determinado por dois limites o valor e quantidade número de vezes que você pode fazer a operação por mês, tá certo? Quando um boleto é gerado, é selecionado a data para pagamento e determinadas cotas são utilizadas, tá ok? Então, exemplo, se você fez um mês, você utilizou 10 boletos e um mês você utilizou 10 boletos, 50 reais ou dois boletos de 250 você utilizará o total da sua cota mensal que é de 500 reais Então, deu pra entender? Você pode usar, se você usou um mês, utiliza 10 boletos de 50 reais ou dois boletos de 250 você utilizará o valor da sua cota mensal que é de 500 reais Aí, para aumentar isso, tem que ver com o banco original se há a possibilidade de aumentar essa cota, tá bom? Que é pouco pra gerar boleto e o valor também pra gerar depósito de dinheiro é pouco, tá? Bem, feito isso, você vai avançar cotas disponíveis então, lá tá de 100 o valor restante 100 mil, né? No meu caso, tá aparecendo isso pra mim eu não sei se pra outras pessoas qual o valor que vai aparecer tá certo? E aí, você vai colocar o valor do depósito então, vamos pôr aí 20 reais e a data de vencimento que é hoje identificação é obrigatório, colocar identificação eu pus Leandro e avança, né? Quando você faz isso, tá lá, você ainda não criou um depósito isso só no primeiro depósito, tá bom? Clique em novo depósito em dinheiro, tá certo? E aí, nós vamos gerar o boleto então, apareceu 20 reais a data que eu emiti a data que vai vencer o boleto que eu pus pra amanhã, tá? Gerar boleto confirma, né? Pronto, o boleto apareceu vocês estão vendo aí, aguardando o pagamento 20 reais o código de base, né? copiar o código e compartilhar o código tá certo? Aí, bom eu quero tá lá, aguardando saí da telinha voltei lá pra boleto tá lá, tá aguardando o pagamento mas eu não quero eu quero cancelar esse boleto então eu vou clicar em cancelar boleto clica em cima dele de novo cancelar boleto e aí aparece isso aí cancelar esse depósito sim cancelado tá certo? aí, ó cancelado pronto a minha cota voltou ao normal bem simples assim rápido e fácil pode ser pago em qualquer caixa eletrônico pela internet pelos aplicativos de celular caso você tenha e bem simples assim agora vamos para o site gente, como vocês estão vendo então aí na página principal você vai lá ver já aparece lá novo depósito novo então você vai clicar nesse depósito novo tá certo? e aí vai aparecer pra você mais comodidade novo depósito do lado direito aí você vai ver verde, né? e aí tá aparecendo no caso pra mim você tá vendo aí 99 de 100 porque eu já usei um e o cancelado não entrou ainda tá certo? então eu vou clicar no valor novamente aí em cima igual eu fiz no aplicativo só que vai ser pelo site agora 20 reais a data eu vou colocar amanhã não, vou mudar vou colocar dia 21 sexta-feira tá bom? e a identificação o poleandro 2 ok? e é criar depósito criar depósito esse verde botão verde que vocês estão vendo aí tá lá aparecendo vocês viram confirmar depósito gerar boleto? sim pronto ok olha que legal pelo site aparece o boleto vocês estão vendo aí ó então tá lá copiar o código e vocês estão olhando aí que aparece o boleto então sai lá banco original então pessoal esse foi o vídeo de hoje como fazer depósito pro boleto no banco original lançamento e eu quero despedir agora de vocês mandando um abraço pro pessoal aí de Ilhéus na Bahia o pessoal de Sergipe o pessoal de Poções na Bahia o Sidney né? nosso amigo Sidney a nossa amiga Tereza Cristina Alves Marinho aí da Bahia também e a todo o pessoal da Bahia do Nordeste aí que prestigie nosso canal espero que tenham gostado do vídeo até o próximo fique com Deus Tereza